Oi! Oi! Larga tudo o que você tá fazendo que vai começar mais um Vlog Atirixas. Vai! E aí, uma boia! Sejam bem-vindos a mais um Vlog Atirixas. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Uma pessoa Carol Vaz, do canal Papo Astral. Se você não conhece o canal dela, clica no rostinho lindo dela ou acessa a descrição do link aqui embaixo. Por que eu chamei a Carol aqui hoje? Porque sim? Porque eu estava escrito nas estrelas? Hoje eu chamei a Carol para a gente bater um papo muito legal sobre Astrologia. Sim. E nós vamos falar bastante sobre Astrologia. Esse é um vídeo para você, que assim como eu, não manja nada de Astrologia. Antes de mais nada, eu quero saber como é que você chegou nessa área. Como é que começou o seu interesse por isso. Eu vou tentar simplificar porque é uma história longa, mas eu comecei a estudar Astrologia com 12 anos. E eu sempre fui muito curiosa, germiniana, né? Eu gosto muito de ler. Até que um dia eu caí de paraquedas no heterônimo do Fernando Pessoa e tem o mapa astral de cada personagem. Mas que porra é essa, né? Eu fiz o meu daquele negócio também. Fiz o meu mapa astral e comecei a estudar, estudar, estudar. Sem pretensão nenhuma, né? Era só mais um hobby inútil de todos que eu tenho. Todo mundo tem, né? E nunca pensei que eu fosse trabalhar com Astrologia. Aí passou o tempo, fiz o mapa astral e começou a ter muita gente. As pessoas começaram a pedir e eu acho que, sei lá, eu devo ter feito mais de mil mapas astrais só pelo mapa astral. No início você era cética? Você acreditava? Eu fui cética durante muito tempo, né? Agora, nesse exato momento, é o momento que eu quebrei muito do meu ceticismo. Como é fazer um mapa astral? Como que funciona? Um mapa astral é basicamente uma foto, uma selfie do céu quando você nasceu. Uma selfie do céu. Então, depende. Você pode decorar os trânsitos dos planetas. Se você for um nerd, assim, tem vários sites que fazem. Tem aplicativo para Android, para iPhone. Qual a diferença de Astrologia e Astronomia? Astronomia, pra mim, é a ferramenta que a gente usa pra estudar a personalidade humana pela Astrologia. Basicamente, calcular os planetas. É o lado científico da coisa, né? É, é o lado material. A Astrologia é muito mais observação, é muito mais perceptivo, né? O que é Astrologia? É uma ciência, é uma crença, é uma religião, é uma teoria? É um estudo. É um estudo. É um estudo. É o estudo dos astros em relação à personalidade humana. Você olhou pro céu e você analisa qual é a influência dessa posição na tua personalidade. Acho que, acima de tudo, é uma ferramenta que você pode usar ao seu critério. Você pode usar pra admitir um funcionário. Pelo mapa astral, a pessoa vai agir assim, assim. Você já pode prever, mais ou menos, o comportamento da pessoa. Você pode sair de uma fria, de um relacionamento furada. Isso é ótimo, viu? É bom pra você aprender a lidar com a sua família. Quando eu aprendi Astrologia, eu acho que o primeiro ponto foi aceitar as pessoas como elas são. Porque, tipo, você não vai mudar a pessoa. E que, às vezes, você tem que concordar que as coisas não encaixam, né? É muito melhor buscar pessoas compatíveis do que ficar batendo cabeça, brigando... Depois que eu comecei a acompanhar o canal da Carol, eu comecei a dar uma pesquisada sobre essas coisas de Astrologia. E eu vi uma definição que eu achei muito legal, que dizia assim. Do mesmo jeito que a Lua, na Terra, influencia a questão das marés, é muita ingenuidade dos seres humanos pensar que a posição dos astros no céu não influencia, de alguma maneira, a sua personalidade. Mesmo que minimamente, mas tem uma influência, né? Minimamente, eu não sei. Porque imagina o astro rei, né? O Sol. O Sol. Imagina se ele faça cinco dias fora do nosso sistema. Na verdade, não tem sistema, né? Que é o sistema solar. O sistema solar sem o Sol. Não, cinco dias sem o Sol. Acabou. Porque, assim, é uma ingenuidade absurda, assim. Isso é 100% seguro? Você prevê como a pessoa vai se comportar ou algumas pessoas são fora desse padrão? Acho que não tem pessoas fora do padrão. Por exemplo, um aquariano. Eles vão mudando, fazendo mudanças muito radicais. Os aquarianos não se parecem nem entre si. Eles vão fugir de qualquer padrão possível. Então, esse é o padrão deles, sabe? Mas, outros signos vão se parecer muito mais. Os taurinos são tudo parecidinhos, assim. Parecem umas copiazinhas um do outro. Leão também se parece muito. Então, assim, depende muito do caso específico, né? Não dá pra generalizar tanto. Pra mim, essa coisa de astrologia, o signo da pessoa, pra mim, era tipo um dado. Ah, eu sou leonino. Mas isso não queria dizer nada. E agora que eu tô entendendo a real utilidade da astrologia. Pra quem é leigo... Não vai ser muito útil mesmo. Não vai ser muito útil, né? É que também a astrologia se vende muito, né? Com um horóscopo de revistinha, que é uma coisa que foi um tiro no pé do caralho, né? Mas o horóscopo existe, sim. Mas você tem que analisar o seu mapa astral em relação ao mapa do momento. E você vai levar, no mínimo, uma hora pra conseguir sintetizar uma análise dessa. Viu, gente? É trabalhoso. Não confia em qualquer sitezinho da internet, não. Não, mas aí o que acontece? A pessoa vai lá, tipo, olha lá. Ah, meu signo. Três linhas pequenininhas, assim, no caderno de uma revista. E acha que isso tem algum tipo de validade. Não tem. E pra quem quer estudar astrologia? Existe faculdade disso? Algum curso? No Brasil, se não me engano, não existe faculdade. Mas existem várias escolas de astrologia. Aqui em São Paulo, acho que tem três. Pelo mundo tem lugares que tem faculdade de astrologia e tal. Tem muitos workshops de astrologia. Se você procurar, você vai achar. Onde eu aprendi mais astrologia foi nos grupos de astrologia. Redes sociais, eles ajudam, né? Ajudam bastante. A difundir esse tipo de conhecimento. Total. Até mais do que os cursos, assim. O conhecimento que eu dou mais valor é o conhecimento de vivência. As pessoas que mais me ensinam astrologia são as pessoas que não sabem nada de astrologia. Porque elas agem naturalmente. Agora a pessoa que já sabe, ela se controla. Ela pode até me confundir, quem sabe. Então eu acabei de descobrir que eu estou sendo uma ferramenta. Ela está meio usando aqui pra aprender astrologia. Então invertemos os papéis. Vamos fazer um desafio? Vamos. 30 segundos. Consegue explicar o que é ascendente, sol, lua? Consigo, mas lembra que vai ser bem superficial. Então você tem que procurar, você tem que estudar. Exatamente. Depois disso, vai. Se viramos 30. Ascendente é a tua imagem, a tua forma de ver a vida. Lua que é mais ligada aos teus sentimentos. Mercúrio é a tua forma de aprender e se comunicar. Vendo a tua forma, os teus gostos e a tua forma de amar. Júpiter é a tua forma de lidar com o público, com pessoas que você não conhece. Marte o teu temperamento e sexualidade. E Plutão, Urano e Netuno são planetas geracionais. E o ascendente. Já falei do ascendente. Pronto, já falei. Caraca, quanto tempo deu? Nem precisa de 30. E aí, dependendo de onde está o seu ascendente, a sua luz, o seu sol, em que casa, isso vai digitar como você se comporta nesse segmento da tua vida. Nossa, estou muito pró nisso. Então é isso, uma boia. Espero que vocês tenham gostado do Papa Astral aqui com a Carol Vaz. Carol. Obrigada. Muito obrigado pela presença. E se você gostou do vídeo, curte aí embaixo, se inscreva no canal e comente o que você quiser. E não se esqueça de seguir a gente na nossa rede.